Josué, se prepara capitão, vou pegante a missão, e agora eu vou te dar Não tenha medo, pelo que está te esperando, quando eu ortei e mando, você tem que executar Mas meu senhor, como pode eu Josué, assumir o lugar, o Deus é do exército Josué, você não está entendendo, espere agora um momento, que eu vou te explicar Quem capacita sou eu, Josué, quem levanta sou eu, Josué Quem anima sou eu, quem coraja sou eu, sou eu quem faço Se me pede que eu vou, Senhor, e não tem medo Pois operando o Senhor, em que dirá Josué, eu não te deixarei, e também não vou te desamparar Como eu, operei no arrebento, no jocão, também vou operar Mas tem uma confissão, o povo tem que se santificar Pois se não tiver santificação, milagre eu não pego Moisés se levantou, e obedeceu a voz de Deus, e preparou o povo para a travessia do rio Jocão E disse, Josué, também é o povo, santificados Porque amanhã o Senhor chegou, maravilhosos no meio de longe E disse, também o Senhor nós vamos ver Josué, a partir deste dia, começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que assim como fui convocente, assim serei contido E disse, Josué, os filhos de Israel, chegados para cá Ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus, aleluia Glória ao nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O povo decidiu se santificar As coisas do Egito resolveu abandonar Pois não adianta, sem santificação O milagre acontece, é ter que cheio do meu irmão Agora o povo santo, edificado Regenerado, totalmente consagrado Aqui na frente era a presença Aqui na frente era a presença O jornalzinho, o jornalzinho e o povo passou E a promessa eles contemplaram Receberam que herança do Senhor está tudo confirmado A minha igreja, nos dias de hoje, não é diferente Minha presença ainda está na frente Só que são todos os evanescentes Mas se de todo o coração Resolverem se buscar Santificar Coisas diferentes em vosso meio Vocês vão contemplar Vai ter milagre Restauração Restauração Cura divina E libertação Minha presença É que lá na frente Abre um caminho Pra você passar Minha promessa A tua vida A tua vida A tua vida A tua vida Se prepara Pra entrar na terra Comece a baixar Eu vou abrir O jornal da tua vida Eu vou abrir O jornal da tua história Eu vou abrir O jornal da tua família Tome posse dessa bênção Vai dando glória Vai te adorando Vai te adorando Vai te exaltando Vai Glorificando O teu nome vai valando Sou condição E eu não mudo Ou pelo aqui Neste lugar Só que tem uma condição Pecado de amor Aqui não vai ficar Se tiver pecado em amor E escondido Vou começar a revelar Vou começar a revelar A mentira Eu não aceito A conflita Eu não aceito A conflita Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito No meio do meu fogo Eu não aceito 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 Tem santidade Tem santidade Eu não aceito Tem santidade Eu espero Aqui neste lugar Tem santidade Eu faço Desfaço Eu mando Desmando Eu mato Abado Humilho Levanto Partizo Com fogo, traçado, me levo para o céu Tem santidade, eu pulo, eu pulo Deus forno, ajudo, derramo o meu poder E de você eu cuido Essa é minha condição Para que eu possa realmente cooperar Santifica e consabe a minha reina Milagres vou realizar Vamos lá, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus